e welcome sejam todos bem-vindos no canal da casa casinha hoje eu vou mostrar para vocês aqui como fazer o porquia ao porquia no pé de limão aqui é o limão teiti eu vou mostrar para vocês aqui eu usei o litro pet e vocês vão notar aqui embaixo aqui que tem uma raizinha aqui ó tá tudo enraizado já então tá na hora de eu tá cortando ele tá transplantando ele num saquinho que usa aqui de cinco litros e aqui já tem outro local aqui que eu já me preparei aqui mostrar para vocês aqui isso daqui já cortei aqui já descasquei aqui eu cortei aqui arredor aqui tirei a casca de mais ou menos um centímetro de altura aí eu vou também tá fazendo aí colocando o litro pet e enchendo com strume aqui 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 eu vou usar strume de de cavalo que eu vou por strume de cavalo você pode também usar até ou de vaca também de boi strume de vaca e de boi também agora eu vi aqui que com strume de cavalo é bem rápido o raizamento e aí a gente vê como é que fica aqui e tá aqui também aqui ó mostrar para vocês aqui 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 um limão que eu fiz aqui ó do limão chama limão cravo outros limão garanjinha não chama também de limão capeta aqui ó como é que o enraizamento dele decidiu aqui ó aí vou tá mostrando para vocês aqui ó arredor que a gente tá vendo fora do pé transparente a gente tá vendo raiz aqui ó e aí vou mostrar vocês como é que vocês podem cortar o litro pet tá fazendo isso que eu vou tirar isso aqui agora aqui e eu tirei aqui ó tá vendo as raízes como é que tá enraizado e aqui o litro pet é o seguinte aqui ó fazer a cortar ele tá mais ou menos aqui no meio do litro eu sei racha ele só do lado você racha ele aqui ó acho ele do lado até lá em cima lá colocar aqui ó colocar aqui eu vou colocando ali aí você abre isso aqui força aqui e abre ali eu vou colocar mostrar vocês ali como é que eu vou colocar aqui e aqui tá aqui ó eu vou mostrar vocês aqui ó vou colocar colocar o litro pet aqui ó eu vou fazer com isso aqui eu tô fazendo aqui ó só que eu acho que não vai eu vou pausar o vídeo aqui ó vou entrar aqui pausar o vídeo para mostrar vocês como é que eu vou colocar aqui tá ok eu já coloquei o litro pet aqui dentro aqui eu coloquei aqui o sol tá meio atrapalhando um pouco aí né aí eu vou mostrar vocês aí já tá lá dentro lá e eu uso um arame aqui o arame aqui para não tá segurando ele segurando ele ali aí eu vou mostrar para vocês ele só atrapalhando um pouquinho aí né aí eu vou marrar ele ali e encher com um estume de cavalo aí vai ficar igual isso aqui ó e aí como é que tá tudo enraizado tudo enraizado aqui e aí eu vou com cuidado para não deslocar as raízes mostrar para vocês aqui com cuidado para deslocar as raízes vou plantar um ali e mostrar para vocês como é que é que planta ele também transplantar ele aí e ali eu vou terminar agora aqui ó o marro arame ao redor dele e encher com estume de cavalo e mostrar para vocês aqui aqui ó e aí eu estava vendo aí como é que tá as raízes aqui já tirei o pet aqui ó tirei o litro pet aqui dele olha como é que eu cortei ele aqui ó depois eu vou marro arame no meio aqui ó para segurar aí para ele não abrir aí eu usei que estume totalmente estume de cavalo aqui ó como é que enraizou olha que beleza aqui em raizou aqui e aqui já dá um pé de limão que já tá produzindo já aqui tem a florzinho aqui tem um limãozinho do lado aqui ó vou mostrar de novo vocês tem um limãozinho aqui já tem esse aqui também aqui já saindo já então já tá produzindo e aí já vou plantar ele daqui a pouco vou tá plantando ele transplantando aqui eu vou mostrar vocês o processo de plantar e aqui eu vou mostrar para vocês aqui ó já pus o litro pet ali marrei o arame no meio para não ficar abrindo aqui e aqui aí tá vendo aqui aqui marrom arame ali e aí eu apertei bem aqui ó vou mostrar por cima ali como é que tá marrei aqui olha lá como é que ficou ali bom a gente põe bem no centro aí tá aí ó colocar aí bem no centro aqui aí tá aí tá aí ó aí é só água só regar e esperar pode ir a durar de um mês dois meses três meses mas vai depender do dia que você fazer ela e o jeito que você fazer aí você faz várias que alguns talvez como você vai fazer as primeiras talvez pode dar certo alguns talvez pode morrer então faz várias e aí tá aí aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz o plantio ali como é que tá fazendo plantio aí primeiro fazer o seguinte que eu vou destacar um cara de folhas do pé de limão aqui eu vou destacar e vou mostrar pra vocês aqui porque tipo como a raiz é nova e poucas raízes então capacidade de sugar água então vai sugar não vai sugar muita água então para deixar essa folha aqui ó se a gente muitas vezes não tirar ela a própria pano de fazer dela porque tá faltando água então para ajudar nesse processo aí ó eu já vou tirar um pouco de folha vou mostrar vocês como é que eu fiz aí aqui eu já tirei o excesso de folha olha como é que tá aqui ó tirei o excesso de folha vou deixar essas daqui essas aqui eu vou deixar e vocês muito cuidado aqui ó para não tirar esse torrão aqui ó porque se você não tirar com cuidado aqui ó na hora de plantar esse torrão aqui ó se ele desprender aqui do caule da planta aqui ele solta com a raiz toda e aí eu pus de um jeito aqui ó que eu cortei embaixo tá vendo como é que eu cortei aqui o lugar que eu cortei embaixo então vai dizer isso aqui desprende aí acaba com o seu trabalho aí de uns dois meses então muito cuidado se eu for tirar e não você vou plantar aqui ó porque essa raiz não tiver bem fixa aí pode fazer aqui aí pode soltando esse perto seu serviço tudo aí e aí muito cuidado aí agora daqui a pouco eu vou mostrar vocês como é que eu vou transplantar aí no saquinho de 5 kg aqui e aí tá o outro aqui também a outra aqui como é que tá enraizado aqui eu tenho mais cuidado com isso aqui ó isso daqui isso daqui ó tudo enraizado aí também vou desgarrar e tirar o cara de folha e assim ó tirar o cara de folha dele para transplantando aí transplantando ele aí eu vou tirar aí e aí eu vou pegar o saquinho ali agora só tá perguntando aí mostra vocês aí como é que eu faço pra gente usar aqui no 5 kg aí aqui ó já pus me saquinho de terra aqui e aqui eu tô usando aqui metade estume de cavalo de cavalo metade terra tô usando aqui eu já coloquei a muda aqui ó enraizado aqui do um saquinho aqui solta atrapalhando um pouquinho aqui né coloquei dentro saquinho aqui centralizar bem no meio e encher de terra e depois vou mostrar vocês como é que ficou aqui ó só encher de terra aqui e já vou estar mostrando vocês aqui tá como é que ficou aqui no final aqui aí só encher de terra aqui ó tá no meio bem certinho ali ó vou encher de terra metade 2,5 kg de terra e 2,5 kg de esterco aí olha como é que ficou aí aí já prontei no saquinho deixar até aí não esqueça de furar o saquinho porque drenar bem para que a água que sobrar para ela ir embora porque senão pode prudecer também as raízes e ele pode tá morrendo e aí tá aqui ó o limpeio de limão já tá produzindo o limão já tá produzindo tem limãozinho aqui então com um ano aí dois anos depende aí você já tá até o limpeio de limão produzindo aí rápido aí com essa muda com esse tipo de gente fazer aqui essa alporqui aqui no limão taiti aqui se tiver alguma dúvida pode tá perguntando aí por meio meio do canal aí mesmo aí a gente pode responder em forma de vídeo ou se não por escrito e aí tá o pé limão já plantado aí e agora é só dar uma regada aí eu vou deixar ele não pôr no sol direto vai ficar aqui indireto no sol vai ficar debaixo da sombra aqui e é só regar esperar até ele enraizar mais e aí passa um bom tempo aí você vê que tem bem enraizado aí que ele vai usar aí você pode tá fazendo transplantando aí na sua chácara aí no seu terreno aí e aquele gostou do vídeo pode dar um joinha aí para a gente aí também pode se inscrever no canal pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas também é quanto mais pessoas saber né tiver alguma dica aí também a gente tá disposto a ouvir também com as dicas que vocês têm aí e aí a gente tá aí ó aí tá o pé de limão taiti de alporquia que mais ou menos um ou dois meses um ou dois meses ou mais um pouquinho vai depender do dia que você fazer e aí tem dia que tem vez que você faz mais rápido tem vez que demora mais mas aí pode requer um pouco paciência aí tá bom a gente é um pouco paciência a gente esperar vai ter um enraizamento aí perfeito aí e esse é mais um vídeo do canal da casa casinha até o próximo vídeo por favor que você que массa você